E aí tá ferro e agora é Monster Hunter e agora tô na minha casa tô na minha área velho e bom pessoal a gente derrotou o boss aqui no trono do príncipe da morte mas antes de seguir aqui Quest eu vou explorar uma área aqui que parece que eu não dei uma olhada ainda esse mapa aqui é maior do que a gente pensa então tem um exército de uns maluco ali ó e sem cabeça e tem um mausoléu ali o que o mausoléu e até que não me interessa muito não mas mas tem uns lugares aqui ó a era de forja sombria 7 ó que maravilha e tem um cavaleiro ali e são dois mausoléu não é um só né tem um negócio caído aqui uns carinhas sem cabeça ali era de forja sombria 6 maravilha tem um arqueiro tem um doido aqui e o bicho é forte hein velho ó e aí 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 Aí tem uma alminha perdida aqui, ó, no além, cinzas do soldado do mausoléu, é impressionante como sempre tem coisa. Vamos dar mais uma olhada ali pro outro lado, esses caras eu vou ignorar, eles estão olhando pra alguma coisa aí, véi, o que que tem ali, hein, os caras nem cabeça tem, o que que vocês estão olhando, eles estão sentindo o ki, o ki de algum inimigo, ó, estão respeitando o ki de alguém, véi, coisa boa não deve ser, ó, tem um vento aqui, hum, tem uma árvore ali, ó, eita ferro, eita mano, cavaleiro do crisol não, mano, vamos começar a estragar o jogo, mano, o jogo tava divertido, carai, ah, véi, sai fora, eu tô com 60 mil almas, o que que eu tô fazendo aqui da vida, mano, me solta, véi, me solta, mano, sai fora, até agora, até agora eu não te encostei, eu posso invocar? Ah, é um bora, agora eu tenho um amigo, agora nós somos apelão, opa, cai pra dentro dele, Leps, porra, mano, deixa eu recuperar, filho do mano, não pegou, véi, pega, 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 tome, 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 bora, Leps, tome, 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 mano, esse mímico é roubado, caraca, árvore de silúria, ô 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 Tem até um local de graça aqui para comemorar isso. É o mu da árvore do Crisol. Eita, ferro. Ah, mano. É desrespeito usar essas roupas desses caras. Esses caras me maltrataram muito, mano. Eu me sinto ofendido usar a roupa deles. Parece ser mó boa, mano. Ó. Usada pela calavaria... Cavaleira Silúria e seus homens. Condutos que cobrem este elmo. Fermem o poder do Crisol. Térbora em sua forma primordial. Fortalece o encantamento do Aspector Crisol. Hum... Com o tempo, a força mostrada por esses cavaleiros aumenta sua aparência. Passou a ser vista como caótico e desprezível. Crevas do cavaleiro do Crisol que serviam Godfrey, o primeiro Lord Pristino. Nossa, eu já tô vendo aqui. Quando eu for enfrentar esse tal de Godfrey, vai ter um monte desses caras, véi. Oh, meu Deus. Eu vou ficar com a minha roupa do Blade mesmo, por enquanto. Esses Crisol, eu só quero distância deles. Bom, pessoal, a gente veio aqui pra mesa redonda. Vou subir de nível aqui. E vou ali trocar uma ideia com a mulher carente do abraço. Porque ela tá precisando de um abraço novo. Porque agora eu tenho um item novo que a gente ganhou. Ao concluir o boss aqui, ó. No trono do Príncipe da Morte. Vamos trocar uma ideia com ela. Deixar que ela te segure. Posso pedir um favor? Meu querido, posso perguntar algo de você? Poderia, por favor, encontrar o proprietário dessa daga e retorná-la a eles? A daga desgastada. Recebi o presente de outra pessoa. Um objeto muito precioso. Deve ter tido um lugar especial no coração de quem tinha antes. Deixar que eu gostaria de fazer o proprietário da Morte. Eu gostaria de encontrar o proprietário da Morte que eu te dei, e retorná-la a eles. É uma coisa muito preciosa. Deve ter um lugar especial no coração do proprietário. Então, bom dia a você, meu querido. Pronto, conversamos com ela. Vamos conversar com esse cara aqui. Ah, hello there. What can I do for you? Dará a daga desgastada. Well, what have we here? How did you get your hands on that dagger? Well, that hardly matters. I know very well whose dagger it is. Why don't I return it to them for you? Good work bringing this to me. Pronto, entregamos a daga. Are you acquainted with a man named Roger? You know, the piteous fellow hiding away on the balcony. He was a formidable spellblade, in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years. Stout of heart and clear of mind. No more though. You see him now. Ravaged by thorns, muttering and rambling. Caraca, tensa a história desse Roger, né? Friend, that's how you end up when seduced by those who live in death. When grace is solid, it rotes people from the inside. Breaks them. Ok, por hora é isto. Conversamos com o cidadão, então vamos passar o tempo aqui na fogueira. Passar o tempo até meio dia. Pronto. O cara não está mais aqui. Ó, abriu a porta ali. Eita ferro. Sino de... Eita! Eita! Caraca, velho. Quem matou? Ele está morto com aquelas... Com aquela magia, velho. Daquelas lagartixas. E aí, filha, você não vai conversar comigo? O stolen Hallobrand. Of the exalted noble. E agora? Eu tenho que pedir para você de bom dia também. Não perturbe a morte de Godwin, vou exaltada. Quem, que direito alguém tem que se opor? Nosso Lorde levantará. O Lorde dos muitos. O Lorde dos fracos. Eita, lasqueira. Caraca, velho. Vamos dar uma olhada aqui na armadura dele. Talvez essa armadura deseje retornar a outro D. Hum, tem outro D. Cada um tem seu próprio corpo e mente, mas compartilha uma única alma. Nenhuma vez eles ficaram juntos. Nenhuma vez eles falaram uma palavra um ao outro. Armadura retratando gêmeas de ouro. Bom, vamos lá na senhorinha dos dedos entregar o sino que caiu dele também. Oferecer sino do D. Ah, provavelmente ela vai passar a oferecer os encantamentos dele. Oferecer o sino do catador de lírio fantasma 2. Ok. Tem pedaço de sombria 1 e 2, papapá. Loja de sinos de selubes. Sino do D. Sino de G. Nada de muito novo por aqui então. Bom pessoal. Então a gente conversou com a Fia lá. Viu aquela cena do D morrendo lá na mesa redonda. Fiz o upgrade da minha Claymore para o mais 17. Fiz o upgrade também da minha invocação imitadora. E voltamos aqui para o trono do príncipe da morte, né? E olha quem está aqui. Ah, aí você está. Eu sabia que você ia vir. O que é que você deseja? De nos denigar e nossos caminhos? Como as bruxas dogmáticas da ordem do Rio Grande. E agora, o que eu respondo para ela? Eu quero um abraço. Caraca, eu gostava mais quando você era... Carinhosa. Agora você está muito... Malévola. Um abraço. Agora você já viu a Hallobrand? Quando o primeiro dos de Migodos morreu, sua carne foi marcada com a dor de pedaços de centepea. Godwin's Hallobrand já se tornou a recuperar naem sobrinha do Rio Grande. Mas há mais uma Hallobrandia ali embaixo. E eu devo encontrar ela. Antes de vez que vem, nós recevamos nosso Senhor. Quando Götwin morreu, um branco escorreu seu sangue, mas outro existe. Outro marco na forma da espécie de uma espécie de centipede, e eu tenho que encontrar. Antes de chegar, nós recebemos nosso Senhor. Minhas mãos serão mais fechadas por a lei. Você ainda me deixou guardar você, mesmo então? Quando Götwin morreu, um branco escorreu seu sangue, mas outro existe. Outro marco na forma da espécie de uma espécie de centipede, e eu tenho que encontrar. Antes de chegar, nós recebemos nosso Senhor. Quando Götwin morreu, um branco escorreu em sua pele. Existe outra, outra marca na forma de ferida em semicírculo da centopeia. E eu preciso encontrá-la, antes que eu cheguei a hora de receber nosso Lorde. Então agora a gente precisa encontrar esse semicírculo que ela está falando. Que é a Rona da Morte, para prosseguir na quest dela, né? Bom, a gente conversou lá com a Lia, Fia, na verdade, Fia. Fia do Capiroto, que ela falou que cuida das almas da morte lá, sei lá o quê. E a gente voltou aqui no saguão da entrada do escritório, em Liurnia, no Salão de Estudos Cariano. Para a gente pegar a peça que ela está pedindo. Vamos interagir aqui com o altar. Fia do Capiroto, que ela está pedindo. 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 Colocamos aqui a ampulheta, o negócio tirou, agora a gente vai lá para a parte de trás dessa torre. O negócio inverteu, a torre inverteu. O negócio inverteu. Bom. Aqui. Aqui. Felizmente. Voltou bem forte. Essas mãos eu acho que não vão ser muitos problemas. Tem um preceptor de Miriam ali. Aqui. 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 E aí e as estátuas tudo invertida maluco e agora é só eu atravessar por outro lado moleque se liga na parada vou no local super secreto a chuva a chovendo lá fora E aí E aí e o mundo invertido do doutor estranho acabou voltamos a ao mundo real Rapaz quase que eu deixo essa graça para trás e o perigo viu gosto de viver perigosamente Estou no corredor aqui hiper secreto mano só o Gandalf e aquele outro mago lá do Senhor dos Anéis que vieram aqui mano poucas pessoas no mundo e o que é isso Ah não outro cara daqueles cara eu não posso invocar é um bordão valeu meu brother como você não é obrigatório eu vou te deixar na sobra aí eu vou te deixar na sobra aí e aí e aí e aí e aí e aí o armário Vai lá reclamar com o Miyazaki, mano. Vou ter me dado a liberdade de passar. Sinto muito. Você vai ter que emagrecer para vir atrás. Está gordinho. Na volta, quem sabe na volta. Pensar no caso. Mais uma graça. Nada mais aqui, né? Isso aqui está com uma cara de torre de... Daquelas torres de... Onde você libera... Arca amaldiçoada da morte. Herança do observador de estrelas. Aumenta a inteligência, ó. Esse jogo é feito para mago, né? Não é possível. Pronto, pessoal. Pegamos a marca sagrada da morte. Bom, pessoal. Agora que a gente pegou a Rona amaldiçoada lá da morte. A gente vai conversar com a mulher do abraço aqui de novo. Dar marca amaldiçoada da morte. Dar marca amaldiçoada da morte. E acima amaldiçoada da morte. E acima amaldiçoada da morte. Calma aí. Você é meu... O nosso... O verdadeiro campeão. E, embora eu não seja de nenhum uso com você... Eu posso guardar você com você... Se apenas por um momento. Benção radiante do Baldaquino. Eu vou morrer com Godwin. E ele vai seguramente me ensinará dentro de mim. A nova vida do Príncia do Obrador. E o primeiro morto dos demigodos. Como a rune de aqueles que vivem na morte. Por favor. Faça uma coisa para mim. Brandeça esse filho. Minha rune. E pegue para você mesmo o trono. Deixe a perseguição de aqueles que vivem na morte. Por se tornar... nosso Elden Lord. Logo me deitarei ao lado de Godwin. Para conceber minha criança, a runa. Imponha minha runa e tome o trono para si. Peça a perseguição dos que vivem na morte. Se tornando o nosso Lorde Pristino. Ok. Avançamos na quest dela. Agora a gente senta... Aqui na graça. Passa o tempo. E vamos conversar novamente com ela. Esse é um adeus, meu querido. Mas estou satisfeito. Eu escolho me deitar com Godwin. Por vontade própria. Não os restos de um que me escolheu. E eu terá um filho. Que vai inheritar sua vontade, também. Que grande bênção poderia ter sido. Mas ser nascido de um companheiro de morto. Eu acho que agora a gente vai na graça e ela deve desaparecer. Que ela meio que fez uma despedida aqui agora. Eita. Parece que ela morreu. Entrar no sonho do leito de morte. Xiii, rapaz. Entra nesse negócio aqui. Parecendo uma cilada, hein. Vamos entrar. Vamos entrar. Agora é Monster Hunter. Agora eu estou na minha casa. Estou na minha área, velho. Estou na minha casa. Estou na minha casa. Estou na minha casa. Estou na minha casa. Lascou Vá os tracks de novo ou não? Vá os tracks de novo. Calma que está tudo tranquilo. Está tudo em casa. Oh, maldito! Não vai deixar eu encostar em você não, mano? Não vai deixar eu encostar em você não. 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 Eu invoquei a salvação e fiquei com um de vida, velho! Não vai deixar eu encostar em você não. 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 Tá. Tá. Bom, pessoal, entregamos a armadura e olha quem apareceu na fogueira da fia. O bicho está brabão aqui. Essa é a revenge, você luta, e você, você gul. Essa é a desigualdade de Dee. Ah, a luta morta está morta. É o cavaleiro de gêmeos, pessoal. Voltamos ali. Olha só, uma alma aqui. Espada inseparável. É alma gêmea. Armadura gêmea, manoplas gêmeas. E a arma do carinha. Espada inseparável. Habilidades lâmina sagrada. Concede essência sagrada. Dispara um projeto em forma de lâmina dourada. A arma retém a essência sagrada por um tempo. Requisitos. Força 18, destreza 18, fé 20. Bom, pessoal, com isso, então, a gente terminou aqui a quest da fia. Pegamos a arma também do gêmeo, do Dee. E vamos seguir a nossa exploração aqui no portal. Só que antes eu vou aproveitar para upar, né? Que a gente está com uma... Com umas almas ali sobrando. Com umas almas ali sobrando.